Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o último desta terça-feira, muito agitada dentro do Vasco. Tivemos a informação logo pela parte da tarde, se tratando da chegada do uruguaio Salomón Rodrigues, um dos grandes destaques do campeonato argentino e o Vasco estaria, segundo notícias, adquirindo 50% dos seus direitos via 777-PAC. A gente vai trazer todos os detalhes desta situação, falar também sobre Allan Kardec, porque uma nova notícia se tratando do atleta surpreendeu, segundo a informação do jogador teria recebido proposta por parte do Vasco da Gama e quem sabe não estaria chegando junto ao elenco no mês de julho e muitas outras informações. Tem Carlos Brasil falando sobre reforços, tem partida de sexta-feira com ingressos esgotados e muitas outras notícias. Mas antes, é claro, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe também o seu like para ajudar no nosso crescimento. É o seu like que faz a diferença no nosso vídeo, então mete o dedo aí no joinha para fazer com que o nosso conteúdo chegue a cada vez mais vascaínos dentro desse YouTube. Também ative, aliás, se inscreva e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo o que acontece no Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco porque esse vídeo está cheio de novidades. E para não ficar muito grande, vamos logo às novidades, às informações. Eu quero começar aqui falando sobre notícia boa. Mais uma vez, a torcida vascaíno vai fazer uma linda festa em São Genuário. Confirmado, nessa próxima sexta-feira, todos os ingressos foram esgotados para Vasco e Operário. Lembrando, esclarecendo para vocês, que realmente nessa partida teremos uma quantidade maior de torcedores vascaínos. Porque aquele setor destinado à torcida visitante estará sendo retirado de São Genuário e ficará uma arquibancada única de torcedores vascaínos. Os visitantes da equipe do Operário de Ponta Grossa, no caso, os torcedores do adversário, estarão todos eles sendo alocados em um camarote da colina histórica. Com isso, fica realmente mais espaço para a torcida vascaína conseguir preencher. E as informações que a gente teve nessa parte da tarde, através do setorista Joel Silva, é que São Genuário estará sendo dividido da seguinte maneira. 4.500 ingressos para o setor social, 1.820 ingressos para o setor VIP, entre as sociais e arquibancada e 15.680 ingressos para o setor da arquibancada de São Genuário, dando um geral de 22.000 torcedores dentro do Caldeirão. Ou seja, se preparem, porque sexta uma linda festa estará acontecendo, tanto na barreira do lado de fora, quanto também dentro de São Genuário, no nosso Caldeirão. Tranquilo? Se você vai no jogo, deixa aí nos comentários. E seguindo, rapaziada, agora eu quero falar sobre Allan Kardec. Uma notícia importante, uma notícia quente que agitou a tarde de hoje, principalmente no meio da torcida vascaína. A gente, pela parte da manhã, trouxe um vídeo, inclusive falou sobre Allan Kardec, porque vem circulando aí, principalmente vindo da imprensa mineira, que Allan Kardec já está praticamente fechado com o Atlético. Informações que a gente tem é que, inclusive, já estaria no momento de troca de documentos para ele chegar e assinar o seu contrato com o clube de Minas Gerais. Porém, ainda está no momento da troca de documentos. Nada ainda aconteceu. Nenhuma assinatura do Allan Kardec com o Atlético Mineiro ainda foi realizada. Lembra muito bem o momento do Carlos de Penha. Atleta que hoje veste a camisa do Internacional é titular da equipe e estava nesse processo com o Vasco de troca de documentos. Até por isso, o torcedor, a imprensa, já dava como certa a chegada do Uruguaio ao gigante da Corina. Porém, naquele momento, o Inter entrou na frente, atravessou as negociações e conseguiu levar o Uruguaio para a sua equipe. Algo hoje semelhante acontece entre o Atlético e Allan Kardec. As duas partes já estão em troca de documentos. As duas partes já se acertaram. Mas a caneta, a assinatura, ainda não aconteceu. Ou seja, dá espaço para outros clubes atravessarem nas negociações. E hoje, pela parte da tarde, a gente teve novidades tratando dessa ida do Allan Kardec ao Atlético Mineiro. O setorista lá de Minas trouxe uma informação importante tratando dessas negociações. Ele esclareceu que sim, de fato, o Atlético Mineiro está com negociações muito bem encaminhadas com a revelação lá de 2010 do gigante da Corina. Esse motivo da chegada do Allan Kardec ao Galo é que o clube mineiro busca um centroavante no mercado. Atualmente, ele conta no seu elenco com o Fábio Gomes, um atacante de bastante qualidade, que se destacou no futebol dos Estados Unidos e chegou ao Atlético nesse início de temporada, porém, ainda não deu certo. E devido a isso, vem recebendo sondagens de vários clubes, clubes principalmente do futebol mexicano e também do futebol estadunidense. O Atlético Mineiro planeja emprestá-lo nessa próxima janela com compensação financeira e, devido a isso, estará necessitando trazer um centroavante para o seu elenco. E o Allan Kardec é o nome principal. Porém, além do Atlético, outros clubes também estão interessados no Allan Kardec. Informações desse setorista que trouxe pela parte da tarde é que, além do Atlético, que realmente está com negociações avançadas, Inter, Vasco e Botafogo apresentaram uma proposta pelo jogador e o Palmeiras e Fortaleza apenas sondaram, mas realmente se interessaram pela chegada do atacante. Lembrando, o Inter atualmente não conta, de fato, com o centroavante. O grande centroavante do Inter era o atacante Yuri Alberto, que foi transferido para o Zenit da Rússia, mas atualmente está de molho devido a esse período que vive o país junto com a Ucrânia. O Botafogo também busca um centroavante no mercado. Tem o Erisson, mas gostaria de um centroavante de maior nível, um centroavante com maior rodagem e busca esse nome ainda no mercado. Deve, inclusive, trazer nessa próxima janela de transferências algum outro jogador. Por isso, foi até o Allan Kardec e o Vasco, é claro. Com a chegada da empresa norte-americana 777, busca um centroavante de maior nome para o seu setor ofensivo. E, por isso, fez uma proposta oficial pelo atacante cria das categorias de base de São Januário. Palmeiras e Fortaleza se interessaram, mas nada aconteceu se tratando de uma oferta. Ou seja, para aquele torcedor que queria o retorno do Allan Kardec, agora está nas mãos dele e do seu empresário. O Vasco já fez uma proposta, segundo esse setorista de Minas Gerais. Com relação a valores, com relação a tempo de contrato, com relação a salário, nada absolutamente foi divulgado. Mas o Vasco, segundo informações, já teria colocado lá um papelzinho na mesa e enviado uma mensagem para o empresário do atleta, demonstrando interesse. Agora, é com o jogador. Não queria tanto vestir a camisa do Vasco? Veremos se realmente isso era um desejo, era uma vantagem, ou era apenas espaço que ele queria novamente no meio da torcida vascaína. Está nas mãos do Allan Kardec? Se realmente tem vontade de voltar, quebra aí com o Atlético Mineiro, dá um passo para trás e dá vários à frente junto ao Gigante da Colina. Mas deixa aí a sopria nos comentários se você acha que seria uma boa contratação para o Vasco da Gama. E antes de entrar no assunto aí de Salomão Rodrigues, o uruguaio, que está interessando ao Gigante da Colina, quero trazer duas informações muito importantes e rápidas para vocês. A primeira é sobre Vasco na Colômbia. Sim, exatamente isso que vocês já ouviram. A gente já havia trazido em alguns vídeos atrás essa situação que o dirigente Mazinho, ele que é o diretor das categorias de base do Vasco da Gama, estava na Colômbia. Ele estaria aí no Florencia, que é a capital do estado de Caquetá, no país colombiano. Ele estaria lá para buscar jovens promessas do país sul-americano, algo que o Vasco vai muito provavelmente, a partir da chegada da empresa norte-americana, começar a buscar. Revelações do continente sul-americano. Ele foi ali ao país, realmente trazer esses grandes nomes de várias categorias, sub-10, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20. Vai trazer um nome de cada categoria para fazer um teste entre 30 a 60 dias aqui no Rio de Janeiro, junto à base do Vasco. E dependendo do desempenho desses atletas que o Mazinho, aliás, perdão, irá trazer ao Vasco, eles irão permanecer para ficar um período nas categorias de base do Gigante da Colina. Segundo informações, inclusive na reportagem que o próprio Mazinho trouxe, disse que não está ligando para a coleção, não quer saber se é goleiro, se é zagueiro, se é lateral, se é meio atacante. Ele quer jogadores de qualidade. Então, se surgir no sub-17 um goleiro e realmente surgir no sub-15 um ponta, ele vai trazer. O que ele quer é trazer melhores jogadores de cada categoria para vir fazer um período de testes no Rio de Janeiro, junto ao Gigante da Colina. Inclusive, ele disse o seguinte, abre aspas, a ideia é levar os melhores, os que têm talento, para o Vasco. Estamos analisando independente da posição. Vamos ver o melhor de cada uma para poder levar a escola do Vasco lá no Rio por um período de 20 a 30 dias. Depois, ver quais se adaptaram e poderiam ficar na escola do Vasco. Ou seja, uma expectativa grande aí do Mazinho. E é claro, um trabalho que estará sendo iniciado nos próximos anos, principalmente com a chegada da empresa norte-americana 777 de buscar talentos, grandes revelações do futebol sul-americano. E a outra notícia que eu disse que eu queria trazer para vocês antes de entrar no assunto do Salomão Rodrigues é sobre Carlos Brasil. Ontem, ele que participou do podcast do Futebolasso, do podcast do Futebolasso, e falou sobre um assunto muito comentado nessa tarde de hoje. Contratações, reforços. Deixou bem claro, sim, o Vasco já vem mapeando nomes no mercado há bastante tempo. Esses nomes foram mapeados pelo Carlos Brasil junto ao Departamento de Futebol e a equipe de scout e análise da 777. Esses jogadores estão sendo separados por posição e principalmente por valor, porque o nível das contratações nesse meio do ano estará sendo baseado com relação a quanto a empresa norte-americana poderá investir dentro do gigante da Cônia. Então, é claro, fala daí, Carlos Brasil, esclareça para o torcedor vascaíno como vai funcionar essas negociações nessa próxima janela e o que o Vasco estará buscando no mercado. Alguma negociação em curso, hoje? Não, nada. Nenhuma? Nenhuma. E posição? Porque a gente discute ainda um pouco com o sistema ofensivo do Vasco. A prioridade é meio para frente? A prioridade é atacante. De lado ou centroavante? Isso. Atacante de lado em primeiro lugar, centroavante também. Tudo é questão de oportunidade, Diego. Oportunidade de mercado. E é o que eu estou dizendo. Também é questão orçamentária. Se você disser assim, pô, mas não seria interessante trazer mais laterais? Não seria interessante trazer mais meios? Sim, pode ser. Tudo é questão de oportunidade, mas eu vejo e a comissão vê como prioridade o ataque, principalmente o lado do campo. Então, rapaziada, como vocês viram aí, o Carlos Brasil esclareceu essa situação. Porque, de fato, já tem jogadores no mercado sendo mapeados. E é a partir daí que a gente começa a falar sobre o Salomão Rodrigues, um uruguaio, jovem jogador, de muita qualidade. Atualmente, ele veste a camisa do Godoy Cruz, do futebol sul-americano, é claro, mas do futebol argentino. Ele tem apenas 22 anos e é natural de São Gregório de Polanco. Uruguai é um centro-avante, uma característica muito boa, uma característica que hoje tem falta dentro do elenco de Maltino. Nesta temporada, ele tem 17 gols, 17 partidas e 9 gols. Ele que teve no seu último clube o Rentistas, no caso, um clube do futebol uruguaio que o revelou para o futebol sul-americano. Uma grande passagem que ele teve pelo Rentistas foi no ano de 2021, no caso, no ano passado onde ele fez 11 gols em 30 partidas e devido a esse destaque acabou se transferindo ao Godoy Cruz. Esses gols que ele fez, como a gente acabou de trazer para vocês, foram contra adversários muito grandes do futebol argentino. Ele fez 9 gols em 17 partidas, sendo 2 gols contra o Racing, um dos grandes clubes do futebol argentino, 1 gol contra o Lanús, 1 gol contra o Boca Junior e 1 gol, aliás, 1 gol também contra o Tadieres 1 gol contra o Huracán e 1 gol contra o Rosário Central. Além também do Tristan Suárez que é realmente um time de não muita tradição no futebol argentino e contra o Defensa e Justiça, campeão da Recopa Sul-Americana no ano passado, ou seja, a grande maioria dos jogos em que o Salomão Rodrigues marcou gol foi jogos grandes, jogos decisivos e nas últimas 9 partidas ele conseguiu anotar 6 gols, ou seja, é um goleador, é um centroavante que marca gol, é um centroavante com presença na grande área e a principal característica que a 777 vai buscar para o Vasco da Gama, é um centroavante jovem, 22 anos e tem muito a crescer, muito a entregar e muito a ser recolocado nos cofres da empresa norte-americana, querendo ou não, é o que o Massaf busca, dinheiro, e esse jogador com certeza poderá entregar no futuro muita grana a 777. se tratando das negociações, o que foi passado para nós da reprensa nesta tarde de hoje. Segundo Javier Niegas, é um setorista argentino que iniciou essa informação, ele trouxe a seguinte notícia, que o Vasco já teria entrado em contato com o representante do atacante uruguaio para fazer uma oferta formal por 50% dos seus direitos econômicos e sobre essa proposta, a informação que a gente teve segundo um dirigente do Godoy Cruz é que o Vasco através da 777 garantiu que faria uma proposta pelo Salomão Rodrigues. No entanto, o mesmo dirigente do Godoy Cruz, clube no qual esse uruguaio atua, confirmou que até o momento não chegou nada, mas eles estariam esperando sim essa proposta realizada pela empresa norte-americana. E também, logo após essas informações, o Carlos Berbert, o setorista do Gigante da Colina, falou, aliás, entrou em contato com o Flávio Pirtman, que é um dos agentes do atleta uruguaio, que disse que até o momento não recebeu nenhuma proposta concreta do Vasco. Mas independente da proposta que seria recebida, o atleta só estaria de saída do Godoy Cruz no final do ano. Ou seja, a partir de dezembro seria o momento que o atleta estaria se despedindo do Godoy Cruz para esse meio de temporada e isso dificilmente iria ocorrer. Ou seja, trouxe informações concretas. O próprio dirigente confirmou sim que o Vasco estaria fazendo uma proposta. Representante deixou a linha aberta à situação, disse que não sai até dezembro, mas realmente deixou claro que alguma coisa está acontecendo. E volto a repetir, é um jogador que encanta, é um bom jogador. Muitas pessoas aí se questionaram, pô, por que o Vasco não vai em cima do Allan Kardec, não investe, porque o Allan Kardec hoje é um jogador de 33 anos. O Allan Kardec hoje é um jogador com idade avançada. E não é isso que a empresa norte-americana vai buscar para o Vasco. A empresa norte-americana quer fôlego. A empresa norte-americana quer jogadores jovens. E o Allan Kardec, querendo ou não, não é mais esse atleta. Então, se o Allan Kardec, caso de fato, como setorista de Minas Gerais, trouxe para nós, recebeu a proposta do Vasco, se ele não aceitar agora, ele não volta nunca mais. E eu falo também sobre Alex Teixeira, falo também sobre Souza, se não voltaram nos últimos anos, hoje, essa próxima janela é o grande momento. Porque quando a empresa norte-americana chegar dentro do Vasco, esquece. a mentalidade do clube será completamente diferente da atual. Então, gravem esse nome. Salomão Rodrigues, uruguaio, jovem, valor de mercado atual em algo em torno dos 800 mil dólares, ou seja, 5 milhões, 5 milhões e meio de reais, o valor alto, mas a empresa norte-americana estaria disposta a pagar pelo atleta. Vale a pena? Deixa aí nos comentários, já trouxemos todas as informações que agitaram esta tarde de terça no gigante da colinha. fica por aqui. Se você curtiu o vídeo, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, e aclara amanhã às 7 horas da manhã, volte, porque com certeza, se essa tarde de terça foi agitada, a noite será ainda mais, principalmente também, amanhã de quarta-feira. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus, e saudações. Vasco. Tchau, 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 tchau.